Fica de bom tamanho. Olha, os jogadores que vão chegar para o Atlético, aí o torcedor está perguntando muito sobre isso, né? Vão chegar aí Pavon para o Galo, jogador que já está com aquele pré-contrato assinado, o Gêmeos também pode pintar aí, mas esses reforços todos que o Atlético for buscar, eles só vão poder jogar pelo Galo depois das oitavas de final, tanto da Copa do Brasil, que são os duelos contra o Flamengo, e também das oitavas de final da Libertadores, que o Galo enfrenta o Emelec, porque não tem janela no Brasil aqui, então você não pode inscrever ninguém no BID. Então não dá para pensar em ninguém de reforço, nem Atlético, nem Flamengo, nem no Atlético contra o Emelec. Aí o Turco vai ficar com essa turma toda. O que eu fico mais preocupado é que o Zaratio está demorando um pouco mais, pode ser que ele fique. Contra o Flamengo esse primeiro jogo eu acho muito pouco provável, dia 22. Contra o Emelec também já é bem duvidoso o primeiro jogo lá, pode ser que em julho, nos jogos de volta, aí sim o Zaratio já esteja disponível para o Atlético. Mas pensar em reforço por agora, Romano, é só jogador que está vindo do departamento médico mesmo. E nem todos, né? E nem todos, né? Porque você tem o Zaratio que vai demorar um pouquinho ainda. E um outro detalhe, né? Daqui um momento o Turco vai ter que começar a dar um descanso, por exemplo, o Nath, que está jogando todos os jogos. O Hulk não conta porque o Hulk é o anormal, né? O Hulk fisicamente é um negócio acima da média e é um cara que se cuida... Por isso. É, por isso, né? É um cara que se cuida, assim... Aliás, de uma cena desse saindo da sauna e entrando numa piscina de gelo, eu falei, Jesus amado, eu morro. Aquilo ali, como diz o povo na roça, eu encarango toda hora. Mas é... No gelo não dá para ficar muito tempo não, né, Romano? É, 20 minutos tem que ficar. É, mas você não consegue. Eu nem 3 segundos. Mas aí que... Cristiano Ronaldo faz na casa dele, né? Quase todo dia. É, é, mas aí... São os fenômenos, né? São os fenômenos, né? São os caras assim, fora da curva. Mas, é... Vai ter que contar com esses caras, Claudio. Até porque é o seguinte, a gente está falando do Pavon. Pavon já tem um tempão que não joga. Esse ano não jogou? Ele não jogou esse ano. Olha aí, já são seis meses, ele perdeu seis meses do ano. E ele, se não reverter a punição, não pode jogar Libertadores, né? Tem só a Copa do Brasil e Brasileirão. Pois é, e é um cara que vai precisar entrar fisicamente nos eixos, aí tem a questão do ritmo de jogo, vai demorar um pouquinho pra...